Vamos então escutar. Sim, também passa muito por aí, por esse objetivo de termos o melhor arranque, porque queremos sempre fazer melhor. Não houve muito tempo a recuperar, houve jogadores que não fizeram nada, houve outros que mexeram um bocadinho. O Pote vai voltar à convocatória, o Quaresma continua de fora. Agora fizemos o nosso trabalho tático, o Estrela Amadora mudou de um 4-3-3 para um 3-4-3, o que nos ajudou no sentido, não é que seja mais fácil, mas já estamos habituados ao encaixe, precisamos ganhar este jogo e queremos acima de tudo também jogar bem no nosso estádio e manter a nossa posição no campeonato. Eu sei que vocês fizeram uma viagem para vir aqui falar sobre isso e é natural, mas vamos deixar isso para o fim do jogo. Eu do fim do jogo falarei sobre todas essas questões, agora eu quero que a equipa se foque e eu também focar-me no jogo, porque é o mais importante e eu prometo que no fim do jogo irei falar sobre isso e acho que ficará tudo mais esclarecido, só que ao estarmos a falar agora é mais uma destabilização para o plantel e portanto agora é o foco eu no jogo e amanhã responderei a essas perguntas. Sico. Boa tarde, Ruben Amorim, Bárbara Simões Nunes para a SIC. É difícil focar-se no jogo quando tudo à volta do Sporting é sobre si, sobre a transferência para o Manchester United. Queria-lhe perguntar se já voltou a falar outra vez com o plantel, porque de facto é impossível não falar sobre isto. E gostava de lhe perguntar, há três meses a seguir à Supertaça disse que o seu objetivo, que o objetivo do clube era o bicampeonato. Não é aliciante o suficiente para si continuar no Sporting à procura desse bicampeonato que foge ao clube há 70 anos e poder ficar ainda mais na história do Sporting? Em relação a isso, continua a ser a mesma ideia. O Sporting ser bicampeão, toda a gente aqui ser bicampeão e isso não mudou de há três meses para trás. Eu estar a aprofundar mais e a estar a responder a questões que vou responder no fim do jogo. Neste momento é dar mais um passo para que esse objetivo aconteça e portanto o foco neste momento é o Estrela Amor. Ruben, não vai ser sobre o jogo também. Perguntar-lhe, tendo em conta todo este aparato que vê aqui, uma sala de imprensa cheia de jornalistas portugueses e ingleses, todas estas questões sobre conversas com os jogadores, há alguma coisa que no que pôde fazer fizesse de diferente na condução de todo este processo da possível transferência para o Manchester? E na sequência ainda do comunicado, é certo que o Manchester está disposto a pagar os 10 milhões, mas o Frederico Varandas falou consigo ou falou com o Frederico Varandas com alguma coisa que o pudesse convencer a ficar no Sporting? Eu sei que vocês querem responder. No fim do jogo vai ser tudo mais claro, já o disse na outra conferência, neste momento o foco está no Estrela. Em relação a fazer tudo diferente, não faria porque eu não controlei nada da situação, portanto não poderia ter feito nada de diferente. Em relação a aprofundar essas questões todas, no fim do jogo teremos tempo para isso. RTP. Romano, muito boa tarde. Bruno Valério, para a... Eu te pergunto, e depois da última conferência de imprensa, como é que foi a preparação para este jogo? Até porque, terminado, disse que sentia que o plantel com estas notícias estava diferente. Como é que sente agora o plantel? Se já está refocado naquilo que é este compromisso com o Estrela? E depois também te pergunto, relativamente a toda esta situação, até pelo que viu na época passada, quando fez a viagem a Inglaterra, se isto, esta demora, já passavam dois, três dias, se isto de alguma forma pode comprometer os resultados da equipe? O governo sempre disse que isso faria parte da solução. Como é que está a sua relação até com o Presidente neste processo? Muito boa, muito boa. E também amanhã vai ficar esclarecido. Não há guerra nenhuma, nem muito menos paz podre, porque também não faz parte do nosso feitio, quer o meu, quer do Presidente. E, portanto, isso vai ficar esclarecido no fim do jogo. Agora está o foco no jogo. A preparação foi normal. Eu senti os jogadores diferentes na palestra, porque não há... Poderia ter dito que não, que o ambiente estava tudo muito bem, e que ninguém lê notícias e que ninguém sente ansiedade. Eu sei que os meus jogadores sentem ansiedade. Não houve revolta nenhuma, porque eu tenho jeito para revoltas, e revoltas havia quando eu cheguei cá e os problemas todos. Eles conhecem-me muito bem. Eu conheço os meus jogadores, e eu sou sincero com vocês quando digo, e trato-os como jornalistas que são, e digo que não estavam normais. Ao lerem as notícias, eu percebi que eles estavam nervosos, ansiosos. Vai ficar, temos uma série de jogos muito complicada. Não vai ficar. Foi por aí que eu disse. Mas não houve, claramente, revolta nenhuma. Nem precisei do Morten, que segurasse os colegas, porque eu trato dos meus problemas, e eles conhecem-me tão bem. E eu acho que já provei que os defendo até o último minuto. Mas há coisas que eu não controlo. A preparação foi feita de uma forma, desta vez, mais normal, até do que o último jogo. Preparámos estaticamente, fisicamente, dividimos o grupo para ser específico nessa recuperação mais física, e vimos os vídeos que tivemos a ver, e estamos prontos para ver se é o próximo jogo. São coisas que nós não controlamos, e são pessoas que estão, são clubes que estão a negociar. Não entra aí uma decisão de treinador de querer afastar tudo para criar mais estabilidade. Simplesmente são assim as coisas. CMPTV, ali atrás. Boa tarde, Ruben. Já que estava a falar dos jogadores, e conheço tão bem os jogadores, pergunto-lhe se sentem que a sua saída está por dias, e também a nível da direção. O Frederico Varandas parece que, de certa forma, está a forçar que saia de imediato. Se esperava essa atitude por parte do Presidente, dado tudo o que conquistaram nos últimos anos. E, para terminar, eu sei que não é fã de redes sociais, mas há um vídeo que se tornou viral nos últimos dias, quando, na terça-feira, uma jornalista da SIC entrevista um adepto do Sporting, já com alguma idade, e começa a chorar quando fala da sua saída. Pergunto-lhe se têm consciência, em plena adoção, de que está a partir corações neste momento. Principalmente também o meu, mas sou eu que o decido. Portanto, não é comparável o que se passa comigo, ou o que se passa com outras pessoas, porque sou eu que decido o meu futuro. Eu sei que é difícil para toda a gente. No fim do jogo abordaremos isso. Não parece-se a mim que o Presidente Federico Varandas tenha forçado a minha saída de imediato. E, portanto, está a defender os direitos do clube. E, portanto, eu não me meto nesse aspecto. Nunca o faria. Portanto, as coisas têm de decorrer como têm de decorrer. No fim do jogo, eu acho que vocês vão ficar muito esclarecidos. Os adeptos podem gostar ou não, mas estará lá tudo definido. E vão ver que não há paz podre. Somos adultos e as coisas às vezes acontecem. Portanto, o foco agora é no Estrela. Queremos muito ganhar o jogo. Precisamos muito ganhar o jogo nesta fase. E no fim do jogo iremos abordar esse assunto. Boa tarde, Ricardo Miguel Gonçalves, 00. O Estrela da Amadora está a reagir bem depois de um mau início de temporada. E parte disso deve-se ao José Faria, que é um treinador interino. Pergunto o que é que tem achado dessas mudanças no Estrela da Amadora. E também se vai pedir ao treinador adversário algumas dicas de como trabalhar com os dias contados no clube. Acima de tudo, o Estrela da Amadora parece uma equipa um bocadinho mais agressiva. Nota-se nos pormenores. Eu vi o jogo com o Vitória de Guimarães. Mudaram para um 3-4-3. Muito bem orientados na pressão. A forma como festejar os golos revela que eles estão todos juntos naquela luta dos clubes da permanência e de querer melhorar. Revela muita confiança. Porque eu vi também as declarações no final. Que seriam a primeira equipa a vencer em Alvalade. E nós queremos evitar isso. E portanto, sabemos o que vamos enfrentar. Sabemos também o contexto em que estamos. E vamos jogar. E queremos jogar, acima de tudo também, não só ganhar, mas jogar bem e dar um bom espetáculo em Alvalade. Record. Olá, bom dia. Ruben Amorim, João Ribeiro Record. Eu perguntava-lhe, tendo em conta que o Ruben foi o primeiro a dizer que o João Pereira ia roubar o lugar. Tendo em conta que este ano, de facto, a equipa B está a jogar muito com algumas nuances estáticas muito parecidas com a equipa principal. Se de facto sente que o João Pereira está preparado para assumir um papel de maior relevo neste clube, como é óbvio. Se o sente preparado e se tem falado mais com ele neste tempo. E já agora permita-lhe que faça uma segunda questão. O Ruben nestes últimos 4 anos e meio sempre falava sobre a possibilidade de sair. sempre disse que a sua principal preocupação seria sair a bem. Passados estas últimas 72 horas, sente que esse objetivo será cumprido? Será cumprido, sem dúvida nenhuma. Será cumprido se sair. E, portanto, isso será uma certeza. Em relação ao João Pereira, não tenho falado mais com ele. Agora, se me perguntarem a mim se está preparado para outros voos, eu digo claramente que sim. Não só pelo João Pereira, mas pela equipa técnica. E pelo conhecimento. E pelo que vi pela equipa B. E pela qualidade que os jogadores demonstram fisicamente e taticamente quando eu o chamo. Não é preciso quase trabalho nenhum. E o Kende é prova disso, que trabalhou com ele, que trabalhou com o Celicaia também. Mas o João Pereira está claramente preparado para outros voos. Foi jogador de grandes clubes. Tem muita maturidade. Tem muita personalidade. Portanto, não estou a dizer nada. Estou a dizer apenas, na minha opinião, o João Pereira está preparado para qualquer coisa. A bola, Filipe. Olá, Ruben. Bom dia. Filipe Reis para o Jornal da Bola. Conheceu-me-lo bem. Alguns sinais seus, corporais, gestuais, denotam algum nervosismo. O que é que o está verdadeiramente a incomodar e a deixar desconfortável nesta situação? O que será? A situação é muito difícil. Eu não digo nervosismo, mas cansaço. Obviamente que quando eu não sei o que dizer e o que se pode dizer nas alturas, torna tudo mais difícil para mim, porque eu tenho que andar aqui. Quando sou muito direto com as pessoas, é muito mais fácil para mim, seja no bom ou no mal. A incerteza cria-me muita dificuldade e tenho problemas de comunicação como qualquer treinador. Mas eu diria mais cansaço, o que me deixa mais nervoso nesta situação. É muito claro. Toda a situação em si, tudo à volta, deixa-me bastante nervoso. É difícil focar nos jogos, mas estou a conseguir fazê-lo mais. E estará a acabar a novela, digamos assim. Portanto, eu acho que é óbvio o que me deixa mais nervoso. O facto de não saber o que dizer ou não poder ser tão claro, aí cria-me bastante dificuldade. Portanto, acho que é isso. Mais Futebol. Boa tarde. David Marques, no Mais Futebol. Depois do jogo na conferência de imprensa com o Nacional, o Rubem disse uma frase que eu retive, que foi gosto muito do meu staff. O que lhe pergunto é, para além de tudo o que envolve uma possível transferência para o Manchester United, se a possibilidade de ajudar financeiramente a mudar a vida de quem trabalha consigo há tantos anos é algo que tem mexido consigo. E disse também outra coisa, a estabilidade não é tudo na vida. Pergunto-lhe, dentro daquilo que pode dizer hoje, o que é que quis dizer com isso e se, no fundo, sente que sair da zona de conforto nesta altura é algo que precisa para continuar a crescer como treinador? Eu acho que todos os treinadores precisam disso. Não quero aprofundar muito porque senão já estávamos a entrar noutro campo. Em relação à parte do staff, o staff, nós temos aqui muito boas condições e nós, há seis anos, estávamos no Casa Pia e praticamente pagávamos para trabalhar. E, portanto, não são essas razões. Não são monetárias, não são nada. E quando eu falei no staff, o staff envolve muito mais gente. os fisioterapeutas, os roupeiros, toda a gente. Não só aquele staff que está a dizer que é a equipa técnica mais próxima. Eu digo toda a gente aqui. É difícil encontrar estes ambientes, eu sei do que falo e, portanto, foi nesse aspecto que foi uma das razões de eu sempre querer ficar cá. Foi também as pessoas com quem eu trabalho. Eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa em qualquer trabalho. E a questão da estabilidade? Estabilidade, depois falaremos à manhã, mas eu acho que na vida de toda a gente e vocês também. Há fases que nós estamos muito bem na vida, mas depois falta-nos qualquer coisa ou queremos ir a qualquer coisa ou se queremos provar qualquer coisa e temos que dar um passo em frente em coisas que nos estabilizam, que nós não sabemos se vai funcionar ou não, se estamos a dar um passo diferente e estamos a estragar aquilo tão bom que temos. Mas eu acho que todos sentem isso, vocês na vossa vida e os treinadores passam pelo mesmo. Mais duas questões. Observador. Nadine Soares, observador, gostava-lhe de perguntar se o nervosismo que falava há pouco pode estar relacionado com o facto que está a desiludir os adeptos, se sente que o Sporting pode perder o objetivo que era o e-campeonato e gostava também de perguntar se viu o jogo de ontem do Manchester United e se gostou do que viu. não, ontem estive a ver o Estrela. Pouco tempo estive a ver o Estrela, sei o resultado, mas estive a ver o Estrela, passei também pelo City, apesar de ter algumas alterações e não podermos fazer ali uma grande avaliação para o próximo jogo da Liga dos Campeões. E sim, o nervosismo também passa por aí e esse talvez se alguma coisa acontecer, o maior medo é esse de alguma coisa acontecer no fim do ano e poder ser uma das razões de alguma coisa acontecer. Esse se calhar é maior medo do que até de falhar em outras situações. Última pergunta em inglês. Uma pergunta sobre uma clarificação sobre quando é que isto pode ser anunciado e porquê que está a demorar tanto tempo nas nossas negociações. que é uma negociação entre dois clubes que não é fácil mesmo com as cláusulas de rescisão fixadas e que vamos ter clarificações depois do jogo frente à Austrália. É que tudo vai ser... Obrigado. Obrigado. Uma pergunta sobre o que é que o Ruben gosta da Premier League. O Ruben Mourinho gosta de tudo e o treinador do Sporting é dizer que...